Já foi, estou assistindo, vou ver aqui agora, testando, vamos ver aqui o Pala Daniel, né? Está saindo a live, saiu velho, saiu o Paulinho, testando, vamos ver aqui o Pala Daniel, saiu Boa noite galera, boa noite Camacã, boa noite Camacã Estamos aqui, presentes hoje nesta noite maravilhosa, mais uma vez no episódio 6 do podcast Pala Daniel Com a presença ilustre, a que eu mais esperava este ano, um profissional da área onde pode trazer melhorias para mim E obrigado, nosso grande amigo Paulo José, boa noite meu amigo Bom, boa noite primeiramente ao grande público, primeiramente às pessoas que estão acompanhando, assistindo Neste momento, a este trabalho, né, que está sendo desenvolvido pelo nosso amigo Daniel Então, boa noite a você, que nos acompanha através das redes sociais, do Informativo Camacã, do Facebook Também, aí ao vivo, no nosso canal, no Youtube, blog Paulo José Boa noite ao nosso cinegrafista, Nica Batista Boa noite, boa noite galera Toda a equipe de produção, e boa noite a você, Daniel Quero agradecê-lo pelo convite que nos foi feito, e que de imediato nós aceitamos Esse desafio, porque, como eu sempre costumo dizer, entrevistar é uma coisa que eu gosto de fazer, me sinto à vontade E venho fazendo já há alguns anos, agora ser entrevistado é estar do outro lado Do outro lado, verdade É você sair da zona de conforto Então, isso pra gente é um desafio, e é uma satisfação muito grande estar com você aqui Muito bom, velho, eu adorei essa oportunidade que você me concedeu do seu tempo Tão corrido que eu creio que é O quanto você é um profissional, o quanto eu admirei na FM, ouvindo as rádios nos meus tempos Vendo como você transmite essa função com grandiosidade Rapaz, as primeiras pessoas que eu sempre sonhei em trazer pra aqui e pra dentro eram exatamente essas pessoas Os profissionais da área, os músicos, os repórteres, a galera Porque eu sou um simples plebeu nisso aqui Eu sou um amador plebeu que estou tentando vencer na vida Fazer uma... não propaganda, fazer... Trazer algo pras pessoas que estão fora, por exemplo mesmo Tem pessoas que estão em Goiás, em Brasília, assistindo agora Maravilha! Tem pessoas em Brasília, de Nileus, de Salvador, de outros fora do país que estão assistindo Então pessoas que estão se sentindo maravilhadamente bem-vindo pra aqui Esse podcast que eu criei, antes de começar todo o entrelaço que eu vou deixar você falar muito Foi criado exatamente pra isso, pra fazer mais... Eu quero muito agradecer a meu Deus, agradecer a todo mundo Muito obrigado por o que está acontecendo aqui Eu agradeço a galera da nossa cidade, a galera que nos estiver assistindo agora, que vai assistir depois A gente vai acompanhar... Dica Batista... E você viu que nós agora temos dois cenários... Sim, sim, sim... Legal... De vez que você está realmente interessado em seguir... Nessa carreira agora de podcaster... Que são aqueles profissionais que estão... Dica está dizendo... Divergindo... Dica está dizendo... Sim, dica... Não fala o pessoal do Tedran aqui... Ah, legal... Pode falar... Vamos... Vamos... Valeu, vamos... E agradecemos a vocês pelo carinho... E convidamos você a curtir... A dar aquele like, aquele gostei... Pode também colocar o não gostei, não tem problema... Você pode fazer compartilhamentos... Marcar seus amigos... O importante é a gente aumentar essa rede de conexão... E levar Camacan para todo esse Brasilzão... Aí, Sirlei de São Paulo... A gente... Obrigado, São Paulo... Obrigado, Sirlei... Tá vendo? E a Babeia é sua... Ó, vou ficar quieto... Eu sou descarado... Abraço... Adriana Ribeiro aí... Adria... Um abraço, minha amiga... Um beijo... Obrigado, Leio... Então a gente tem isso, velho... Está vendo essa galera aqui fora... Na nossa cidade... O cara tem sempre saudades em nossa terra... Legal, hein... Então a gente está fazendo isso... Velho, deixa eu... Antes de começar, gente... Antes de todo mundo começar... Entrar nessa brincadeira aí e tal... Vou mandar um abraço para as pessoas que me ajudam a construir isso aqui... Ótimo... E principalmente para a MaisWeb... A internet fornece para a gente aqui... Você está vendo a qualidade... Sim, sim... E a diferença desses caras da MaisWeb, velho... É algo que está se tornando... Único deles... Você vai botar sua internet em casa... Aí você fala... Poxa, eu vou botar sua internet... Tem que comprar roteador, né... Sim, isso... Eles não precisam disso, não, velho... Eles chegam no carro e falam... Não, seu internet vai funcionar... Pô, que legal... Muito bom, muito bocha... É algo inovador... E é a internet que você está vendo funcionar aqui no carro... E tal... Pau, come aí... É toda live minha e... Poxa... É algo que o cara tem que ser admirado... Então faz web... Parcerias são importantes... Parceria é tudo... Esses caras que estão falecendo... Nossa internet aí... Não é porque está comigo não... Que eles vão melhorar para mim... Não é porque eles não existem assim não... É porque os caras são bons mesmo... E se vocês procurarem mais web... Ela está ali na... Não sei na cidade... Em cima... Onde era o antigo Dodô, né... Em cima do lado da Boticária... No centro da cidade... Na Praça do Morro... Dei uma passadinha lá... Porque os caras são... Muito massa... E para meu amigo... Agora outro... Para meu amigo... O meu Fábio... O Planeta Modas... Paulo e Edlen... Da namorada... O Planeta Baby... E o Planeta Baby... Fábio... Aquele abraço... O Planeta Baby... O Flávio Edlen... Mandei um comercial para vocês... Não sou profissional na área... Tenho profissional aqui... Estou... Né... Fazendo zoada... Eu só faço barulho... Um abraço... Pessoal do Planeta... O Planeta... O Planeta Baby... O Planeta Baby... O Planeta Baby... Muito massa... Para vocês... A galera da Carbagrafo... E da Folha do Cacau... Que eu não posso deixar de fora... São... São... Bois parceiros... Tem que ter um você... Tem que ter um eles... Porque tudo tem um custo... Tem um custo... Para manter... Um estúdio desse... Uma equipe desta... Equipamentos... Que são caros... Investimentos... Tudo isso precisa de parceiros... Para que as coisas aconteçam... E você agora... Como podcaster... Está aí... Primeira cidade... Primeira cidade... Primeiro... O podcast de Cavacan... É o Fala Daniel... Fala Daniel... Exatamente... E mandar o primeiro abraço... Para a galera dos podcasts... Galera lá de cima... Informativo do Cavacan... O Ana está aí... O Ana... O Lu... Obrigado o Luana... Obrigado o Luana... São duas pessoas... O Luana e o Joana... São grandes parceiros... Realmente... Com certeza... Importante... Agora eu quero... Eu quero hoje... Deixar esse programa aqui... Esse programa especial... Hoje... Com sua presença... Que foi a melhor que teve... Para a galera do Utilado Sarampo... Esse programa aqui... Hoje... É dedicado ao Utilado Sarampo... O Utilado Sarampo... O Utilado Sarampo... Hoje é o especial... Tem que ter uma cama... Vou fortalecer aqui... Pouco em pouco... Vou meter esse alô... Para vocês... Da... Da galera... Da Utilado Sarampo... Galera... É o Utilado Sarampo... É... Para mim... Sem dúvidas... Eu não tenho nada... Contra as outras lojas... Só que o atendimento... Que os caras tem para a gente... O abraço... Que faz com a gente... Que fortalece... Eu cheguei junto com eles... Os caras... A menina lá... Pessoal... Todo mundo... Não... Contra com a gente... Sim... É importante... Então... É o povo da minha terra... Da minha cidade... É a pessoa que eu dedico muito... E se você for comprar... Alguma coisa... É para por sua casa... Vá primeiro lá... Vá primeiro... Vá primeiro... O seu comércio... Comércio da sua cidade... Não estou falando... Que as outras comércio não são boas... Mas... Qualidade... Preço... Tem concorrência... Se você levar o preço... De outro lugar... Ele vai e abate... Eles fazem tudo... Eles fazem de tudo... Para você comprar... É o pessoal... Da o Utilado Sarampo... Viu gente... Abraço para a galera... Do senhor Sarampo TV hoje... Tem um vídeo gravado... Que eu vou soltar... Que eu rio... Para a garcete do vídeo... Então... Eu vou dar um abraço... Para todos aí... Do Sarampo... Que inclusive... É... É uma... Uma empresa... Que foi criada... Pelo nosso saudoso... Sarampo... Que fez um trabalho... Magnífico aqui na cidade... Gerou muitos empregos... É... Acreditou no comércio... Da cidade... É... Abriu o crédito... Para as pessoas... Quando a gente imaginava... Né... De que para que as pessoas... É... Pudessem acertar... Um tipo de compra... As pessoas tinham que dar... Todos os documentos possíveis... Até a valista... E ter toda uma... Uma burocracia... E eu lembro que... Sarampo sempre facilitou... O crédito... Sempre abriu as portas... Do seu comércio... Tanto que ele cresceu... E teve aí... Né... Uma... Uma grande contribuição... Para o crescimento... Do comércio da cidade... De... De Camacan... Mas que nos deixou... Há algum tempo... Que Deus... Né... O tenha... Em um bom lugar... Posso dizer que foi... Um grande amigo... Um grande parceiro... Que eu tive também... Nas minhas... Épocas em que eu procurava... Para fazer anúncios... Né... No meu site... Nas minhas redes sociais... Nas festas... Ele nunca me disse não... Sempre... Diz... Ó... Vá... Faça o trabalho... E passa aqui depois... Que a gente acerta... Então... Eu tinha esse contato com ele... Não só comercial... Como também... De amizade... Então... Fica aqui meu abraço... Aos herdeiros... Aos familiares... A todos que estão cuidando... Dessa empresa... E que vocês... Honrem... A memória de Sarampo... Mantendo essa empresa... Live e forte... É isso aí... É... Infelizmente... Perdemos um amigo... Eu chamava de Sarampix... Sarampix... Faz um Pix... Mas é isso mesmo... Velho... Vamos contar aqui a sua história... Porque eu sou tão interessado em ouvir você... Tocando essa conversa... Essa ideia... Eu cheguei para... Para a Valdir Veloso... Valdir... Eu quero você lá no podcast... Aí a Valdir... Não... Você fala demais... Eu quero não... Eu quero ficar para mim falar... Eu falei... Não... Mas se você falar demais... Você vai dar erro... Deixa eu falar... Brigando com ele... A Valdir Veloso... Mas velho... Vamos lá... Maria Neide... Aquele abraço... Obrigado pela... O Afan Número Nosso aqui... Está aqui presente... A Ítalo Machado também... Valeu... Obrigado por assistir a gente... Agora vamos ouvir um pouco desse cara aqui... Né velho... Paulo José... Falando da verdade... Como é que é o... O negócio... Vetei na madeira dos pombos sujos... Descei na madeira... Uma escandalinha dos pombos sujos... Paulo José... Iiii... Paulo... Onde você veio... Velho... Olha... Eu... Vim de Canavieiras... Eu estava em Canavieiras... Já... Há um bom tempo... Trabalhando lá... Com emissoras de rádio... Naquela cidade... Quando... Me surgiu... O convite... Para... Vir fazer um programa... Apresentar... Um programa de rádio... Na Regional Sul... FM de Camacão... E de pronto... Nós... Aceitamos... Este desafio... Apresentamos... Um esboço... Um projeto... Uma proposta... Do que nós queríamos... Para... Apresentar... Não só a comunidade de Camacão... Como também toda... A região... O projeto foi imediatamente... Aprovado... E tive total liberdade... Para fazer... As minhas... Explicações... As minhas análises... As apresentações... As notícias... E sobretudo... Dar oportunidade... Ao povo... As pessoas... Para que pudessem falar... Para que pudessem cobrar... Dos seus gestos... Tanto que eu criei... Uma das frases... Qual é a bronca... E as pessoas aí... Falavam... Diziam o que elas queriam... Então a gente... Veio de Caraveiras... Chegou aqui... É... Em Camacão... Em 2012... Ficamos no ar... Por... Cerca de... Até 2017... Cerca de 5 anos... Você veio direto... De Caraveiras... Para a FM... Isso... Foi direto de Caraveiras... E eu vim para... A FM Regional Sul... Espera aí... Só para mim... Só... É... É... Olha o café aí... Não... Olha o que... Fala aí... O sumo de... De Cevelha... Ah... Eu vou adivinar... Você não... O sumo de Guaraná... O sumo de Guaraná... Ah... Ah... Você quer... É... É... Ah... Contando o assunto... É... Sinica... Mas... Ha... 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 Pessoal figurou... Bicho... Nós estamos no assunto... É... É... Se vai... Se vai... Fica na Vila... Direto para FM... Que isso... Não vai... Vindo e indo para cá... Na época nós tínhamos um programa... Numa rádio local... Lá na cidade... E... O crescimento da audiência... Lá em Canavieiras... Era... Estrondoso... Era... Assim... Algo inimaginável... E... Com esse crescimento... A família... Né... Ligada... A família Solta... 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 Vitor... Que são aí... Pessoas que dirijem, né... Diretamente... A emissora... É... Nos chamou para... Para conversar... E para dizer... Olha... Nós temos um horário... Lá em Canavie... E... Achamos... É importante que você... É... Faça esse programa... Que você apresente o jornalístico... Estamos precisando... De um jornal lá... Já que... É... Estamos... Sem um programa... Na emissora... Porque os outros apresentadores... Todos foram afastados... Por motivo de saúde... Né... Outros... Haviam saído... No caso... Nós tínhamos na época... Era o Moisés... E depois ele fez o concurso... Para os Correios... Aí passou... Aí foi embora... De Canavieiras... Tivemos aí... O Inísio Ramos... Que apresentava o programa... Depois tivemos também... A apresentação... Eu lembro que da minha querida... Núbia Rocha... Né... Comunicadora... Lá de Alagoinhas... Núbia Rocha... Irmão Bonito... Irmão Bonito... De Alagoinhas... E aí tivemos... Também o Agnaldo Santos... Que mandou um abraço... Agnaldo Santos... E o Agnaldo Santos aí... Teve um problema de saúde... O Matheus... Hoje ele vem cuidando... De problemas renais... Houve portanto... Essa oportunidade... E eu o abracei... Com unhas... E bens... E com muita coragem... Claro no início... Com muita... É... Eu diria que... Preocupação... Insegurança... Está chegando em um território... Uma cidade... Onde eu não conhecia ninguém... E você chegou no local... Que tinha profissional... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Isso... É uma rala... Que na época... A Regional... Ela... Renome... Renome... E começou como... Rural FM... Ela começou como... Rural... Antiga... É... É uma rala... Que tem mais de 30 anos... Eu vou contar... Vou lhe contar uma história... Para você... Da ajuda... O Dr. Paulo Soutinho... Meu pai... Já parece que você é um dos... Um dos criadores... Um dos que ajudaram a criar... Camacana... Cuidar de camacana... É uma das histórias do Cacau... Sim, sim... Mas o Marco... Depois passou por ele aqui... E aí... Ele trabalhava com o Paulo Souto também... Então... Trabalhava juntos... Iam para a Praça do Bené... Paulo Souto... Ele... Porque Paulo Souto morou... Não sabe... Rural... Sim... Casado com a filha de Elif Loura... E aí... Então ele vivia muito isso aqui... E aí... Ficaram muitas amizades... Meu Deus... Abraço... Abraço... Meu amigo... Oziel... Você sempre... Contando com a gente... Esse cara é animal... É... Eu amo você de graça... Meu irmão... Você... É muito massa para mim... O senhor é o ex-prefeito? É... É o ex-prefeito... Obrigado pela audiência... É o ex-prefeito Oziel... A Ana Kleber... A sua esposa... A ex-primeira-dama do município... Um abraço... A família... Maravilhosa... A família... A família Bastos... Falei para eles... Que não me meto com política... Eles que erram a política deles... Que eu amo eles... Sim... Com um sentimento de família... Porque também que eles se juntam... O Flamengo do Neonita... São pessoas que eu amo também... Todos eles... Sim... Paulo... Ele... Tem que ter esse confusão... Esse conflito deles aí... Que eu fico muito triste... Porque eu queria que eles continuassem... No mesmo caminho... E aí eu vou orar para Deus... Pedir sempre que eles se vejam... Porque são dois grandes homens... Mas Oziel... Do meu coração... Meu irmão... Esse cara... Eu fico ligando para eles... Falei aí... Ele está bem... Vem almoçar aqui em casa... Vem para cá... Não sei o que... Eu fico assim... Com ele... Nessa história... Incrível também... Fica mais ou menos... Com a ligação da família... Né... Salve galera... Velho... Um abraço para todo mundo... Está bom com a gente aqui... Maria Leite... Vem se querendo... Jorge José... A voz mais linda de Camacã e região... Parabéns... Ó... Obrigado... Obrigado Maria Leite... Obrigado... Jocena Rodrigues... Gostava do programa... Descendo a madeira... Os pôs sujos... Aí... Do a quem doer... E o palco da em Chico... Da em Francisco... Ih... Vem se querendo... Está indo... Daniel... Gilmar... Minha cunhada... Minha peradinha... Amado... Vamos marcar o rolê... Você tem que ficar cá... Minha cunhada... Minha cunhada... Nunca vem aqui... Rapaz... Bota a galera para interagir aqui... Ah... Aqui vai ter muito assim... A gente tem entrevista... Mas a gente participa muito com a galera... Olha... Valeu... Você está ligado... Você mora no meu coração... Né... Velho... Cleber... Abraço... Meu amigo... Cláudia... Valéria... Papai... Você até gostou de Paulo José... Eu sabia que vocês eram o mau cara... Todo mundo apaixonado por você... Rapaz... Você sabe... Faz ideia... Paulo... Quanta gente nessa cidade... Gosta de você... Obrigado... Parabéns de todos aí... Pessoas que paravam no meio dia... Para assistir o seu programa... Não estou falando nenhuma... Nem duas não... Eu era um dos que pegavam o rádio no carro... Ligavam... Eu até ouvia você falar... As suas... As broncas da cidade... Falavam... Eu ficava assim... Falava assim... Rapaz... Esse cara é impossível... Como é que esse cara... Consegue fazer isso tudo... E você sabia... Você sabia disso... Que sua violência... É... Deixa a gente falar... O que a gente está falando aí... Da questão das pessoas... Paravam para ouvir o programa... O que... Graças a Deus... Isso nunca me subiu a cabeça... Nunca... Tive... Nunca fui boçal... Nunca fui orgulhoso... Nunca fui aquela pessoa... De deixar com que... Todo aquele... Poderio... De comunicação... Subisse a minha cabeça... E eu vi muitas dessas histórias... Até hoje eu ouço... Por exemplo... Vou falar aqui... Que as pessoas... Paravam para ouvir o programa... Viu Nica... Viu Daniel... E você nos acompanha... Quando a gente... Andava pelos lugares... E eu chegava às vezes... Numa festa... Num evento... Viajava para algumas cidades... Da região... E... Ao chegar no local... Por simplesmente eu... Começar a conversar... As pessoas chegavam... Viu... Você é o Paulo José da rádio? Eu falei... Sim, sou eu... Após estou lhe conhecendo... Porque a sua voz... Ou... Eu não pego o seu programa... Outras histórias... Porque a minha mãe... A minha avó... Comprou um rádio... Só para ouvir o seu programa... Existem duas pessoas... Na FM... Todo mundo aqui... Que fala assim... Regional do FM... São duas pessoas... Que falam... Fala assim... Quem foram as pessoas... Na FM... Uma chama assim... Lenise Marabaya... E a outra... Já é uma... Paula José... Aí... Quando vem... Caio Sena... A tronda do Sena... Vem o pessoal... Que fala também... Mas são pessoas... Que ficam na tonalidade... Sim... Na presença... Não que as pessoas não são... Mas só o seguinte... A presença de vocês... São tão marcantes... Na presença... Sabe o que acontece... Na área da TV... Na área da rádio... Tudo isso... É isso aí... Então fica na marca... Na pessoa... Isso aí... Quando se dá referência... Na região normal... Sim... Sempre são essas pessoas... Com a esposa... É você... E ela... Tu mandava na panela... A marca... Tu mandava na panela... Tu mandava na panela... A dona rosa... Sempre mandava ouvindo isso... É bom... Essa é o marco que existe... Aí voltando ao assunto... De Paulo Souto... Da época... Aí eu fui trabalhar... Para Paulo Souto... Uma vez... Que a chamamos... A época dava de fita... Imagina de fita... De eu estar comprando... Duas fitas em Salvador... Que as fita de rolo... De cacete não... As fitas que o Sérgio tocava... Você coloca a fita... Colocava a caneta... Para recomendar... Na rádio... Tinha isso... Aí foi... Nove... 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 Aí ele chegou com essa fita... Ele veio de Salvador... Para cá... Com o Dajuda... Ele falou... Dajuda... Eu quero que você coloque... Para tocar essa música aqui... Lembro como... Uma fita de cacete... Daí ele falou... Como é que vai... Bote na programação... Ele falou... Se você não colocar... Vou ligar para o Paulo... Aí ela falou... Não, não vou colocar... Aí tocou a... A... Começou a tocar Paulo... De vez na rádio... Assim... FM... Sim... Era algo tão apaixonante... Pela cidade... Que as pessoas... Viviam a rádio... Ainda não mesmo... Não sei porque hoje... Deixou de ter... Tanto... Pote forte grande... Tanta força... Que ela tem... A caneta... Que eu acho que ele deveria... Dar mais atenção... A carinha na regional... E voltar... Transformar ela... No que ela era... Isso... Eu sempre soube disso... Ela tem que voltar a dizer... O que a regional foi... Temos aí... Agora a Maria... O nosso amigo Paulo... Marcos Paulo... Marcos Paulo... Sei lá... Fazer o trabalhinho dele... E tal... Tá todo mundo lá... Beleza... É um cara que... É um cara que levanta bem... A rádio... Mas sabe assim... Se não tiver pessoas... Como você... Viver... Infelizmente... Vai ficar nessa... Mesmice... Então... Eu acho que deveria... Estar... Eu deveria... Estar realmente... Vivendo... Os áudios... Daí que eu estava hoje... E revivendo ela... Pegando comércio... Fazendo comércio... A vida... Ela está ela... Ela melhorando o sinal dela... A transmissão dela... Melhorando... Pegando a pressão das pessoas... Dando programas... Para as pessoas... Eu mesmo... Particularmente... Eu cheguei a pensar... E falei assim... Eu vou lá... Começar com eles... Que eu posso... Ter um programa na madrugada... Transmitir um programa na madrugada... Não tem problema não... Dez da noite... Dez da noite... Vai assistir os doidos... Que consentiam o programa... Sim... Falar assim... E isso é bom... Claro... O cara... Eu sei... Só que existe... Você está ligado... Que existe... Muito... Turro na... Os retórios... A gente sempre empata a gente... Mas... Voltando ao assunto... O da rádio com você... Que eu quero te entrevistar... Conversa com ele... É... E aí... A gente ficava feliz com isso... Às vezes... Eu encontrava até com... Com fazendeiros... Com proprietários... Com agricultores... Que brincavam... Diziam... Olha... Ô José... Eu vou... Encaminhar... A fone de pagamento... Dos meus trabalhadores... Dos meus peões... Para você pagar... Mas por que você vai fazer isso? Ah... Porque quando dá quatro da tarde... Os peões não querem mais saber da lavoura... Abandonam a roça... E vão para casa... Ouvir você... Ouvi a rádio... Quando é isso... Eu chego nas plantações... Os rastros lá... Pendurados... Amarrados... No pé de cacau... No pé de jaca... E eles lá sentados... Ouvindo o seu programa... Então vão mandar... A folha para você pagar... Não... Eles brincavam assim... A gente ia pegar o telefone... Para ligar... Para reclamar... Na roda que estava noção ouvindo... Você... É verdade mesmo... Pão... É... O lugar aqui... Você está falando a verdade mesmo... Eu quero falar que você quer reclamação aqui... Você passava até isso... O Hélio acabou... Oh... Humberto Costa... O secretário de Finanças da Prefeitura... Um abraço Humberto... Que é o meu conhecimento Humberto Costa... Aquele abraço Humberto... Não... Você é o cara... Viu... Vem... O João da Senhora está aqui... Só mandando... De parcial... Vem... Claro... Nós estamos... Nós somos imparciais... Porque nós não queremos... Querem perder a amizade... Dos meus amigos... Então... A imparcialidade faz parte... Viu... Da gente... Porque a gente tem amigos... De todos os lados... E eu mesmo tenho amigos... Só não gosta de estrangeiro... Isso eu não gosto... Pessoa da minha cidade... Eu estou louco... Aquele abraço... Faltou o assunto novamente aí... Sim... Aí... Aí você pode observar também... Que é o crescimento... A audiência do programa... Que isso me orgulha muito... Me dá... Inclusive... Uma vida saudável... Chegava em Potina... Lá 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 em Potina... Até hoje... Até hoje... As pessoas falam muito de mim... Até hoje... Perguntam... Pelo programa... Até hoje... Me convidam... Para participar dos eventos... E... Até hoje... Às vezes me chamam... Olha... Vem cá... Aí eu vou na casa da pessoa... Está vendo aquele rádio... Ele ensina aquele guarda-roupa ali... Eu falei... Estou vendo... Depois que você saiu... Da rádio... Parei de ficar ouvindo o programa... E agora... Está aí... Está guardado no rádio... Ah... Porque eu só comprova rádio... Então... São coisas que... Eu estou falando aqui... Não para me vangloriar... Não para poder... Desmerecer o trabalho de ninguém... Mas apenas para poder... Confirmar... Aquilo... De que a gente vem... Percebendo... Que até hoje... As pessoas sempre falam... Sente saudades... Do falando a verdade... Muito... Você revolucionou... O Beto me falou aqui... Você revolucionou a rádio... A FM foi revolucionada... Você chegou... Teve um marco na sua presidência... Que eu acredito que ninguém vai tirar... Torço eu... Que esse tipo de situação... Acabe... Que você volte a rádio... Porque eu sei... Eu não vou comentar aqui... Mas eu sei como é que funciona... Estou... Estou no trânsito... Estou indo a rádio... Para o cara poder trabalhar nela... E eu falo para todo mundo... Falando... Mas... Eu aqui... Aqui nesse... Nesse negocinho... Pode querer dizer um básico... Essas coisinhas básicas... Que eu tenho aqui... Você não faz ideia... De quantas pessoas... Tentam parar... Não acreditam... Não querem que eu faça... Tem medo do que eu vou falar... Sim... Sim... Rapaz... Você fica impressionado... A galera fica... Rapaz... Você vai falar o que? Como vai ser? E não sei o que... Eu fico falando para o galera... Eu falo... Eu sou um cara estudado... Meu irmão... Eu tenho qualificação... Você não pode se intimidar... Você não pode se acolhar... Você não pode... É... 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 Só que eu tenho uma escola... Eu tenho formação... Eu tenho muito conhecimento... O... 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 O que eu adquiri... O conhecimento... Que eu falo para as mulheres... Eu falo... 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 Então é o que falta para você, o que falta para as pessoas na cidade para poder apoiar um cara como você. É exatamente isso. Parar com esses preconceitos que são criados na gente. Elas muitas vezes, de vez em você que está querendo fazer alguma coisa, ficam lá tipo Ah, o cara chegar na rádio lá, eu vou falar com você seriamente, Falei na rádio lá e não sei o que, o pessoal metendo boba em nenhum, metendo um em nenhum, não sei o que. Não, meu irmão, é o trabalho do cara. Tem que ver isso aí que é o trabalho do cara. Gente lá para mim de Guaraná, é o trabalho do cara. Poxa, é o seu desenvolvimento, é a sua vida, meu irmão. É o que você ganha disso. E outra coisa, quando você faz as clamações mesmo dos prefeitos, da galera, você está fazendo o cara de trabalhar, meu irmão. Eu, se eu sou patroa da empresa, eu estou doido porque alguém fala que eu estou errando para me sentar. É, eu não considero outra coisa quando a gente cobra do prefeito, do vereador, do delegado, do comandante de polícia, quando a gente cobra até essas pessoas que se colocam a serviço do público, da população, e que recebem subsídios, recebem salários pagos pelo povo para poder fazer um bom trabalho, quando a gente cobra é baseado no que a gente vem acompanhando na cidade, no que as pessoas nos ortogam aquele direito de lutar por elas. porque a gente tem a voz, tem o espaço, por que não lutar pelas pessoas que pagam os impostos, pelas pessoas que empregam, que por quatro anos essas pessoas, políticos, e quando pagam os salários também de policiais, de juízes, promotores, de todas as autoridades que constituem a nossa república, a gente cobra para poder o serviço chegar de boa qualidade para a população e muitas vezes a gente é mal compreendido, por essas pessoas que não querem ser cobradas e não querem muitas vezes assumirem de fato as suas responsabilidades. Não, isso nunca me preocupou. O que está falando com você? Verdade, Paulo, você falou tudo aí. Isso nunca me preocupou, eu nunca me preocupei em agradar aos poderosos, mas agradar ao público, ao povo, sempre me preocupei em fazer um trabalho para que as pessoas tivessem a oportunidade de dizer o que está incomodando, o que ela espera de seus governantes. E aí a gente, quando entra para um tipo de trabalho como esse, com um programa como esse, é claro que você mexe com muitos interesses. Você mexe com muitos interesses e termina às vezes pagando um preço muito alto, muito caro, mas quando você sai de cabeça erguida de uma missão, de um trabalho, sabendo na consciência de que você estava cumprindo com o seu trabalho, que você estava cumprindo com o seu propósito, que você estava fazendo a coisa correta, isso não me tira o sono, isso lhe dá uma tranquilidade muito grande. Então eu vivo muito bem, muito tranquilo, venho fazendo meus trabalhos. Graças a Deus temos aí hoje as redes sociais que vem fazendo trabalho através do Facebook, do Instagram, do Twitter, do TikTok, através do nosso blog, através do nosso canal no YouTube, que é o blog Paulo José. Um abraço para você aí, do Clebinha. Do João Clebinha. É o meu amor. E com apresentação de shows, de festas, como mestre de cerimônia, como pessoa que está sempre presente aí nessa região toda, trabalhando, apresentando eventos, sejam eles cívicos, militares, religiosos, enfim. De toda hora a gente vem trabalhando. Também, às vezes, até gravando comerciais, trabalhando em porta de loja. Enfim, a gente segue trabalhando e tendo a certeza de que esta é a nossa missão, de comunicar, de dar vez e voz às pessoas e eles seguirem assim. Algum momento, algum dia, voltarmos até a oportunidade de tocarmos o programa em uma emissora de rádio aqui da cidade. Tenha a certeza de que eu me colocarei à disposição para poder seguir com aquilo que a gente vinha fazendo, que teve, portanto, essa interrupção, mas a gente espera que a gente consiga ser compreendido e consigamos ainda fazer muito mais por Camacan. Nós estamos ao vivo no Informativo Camacan, no Facebook, no Danos Rocha Facebook e também nas suas páginas, né? É no nosso canal, no blog Paulo José. Possivelmente, a gente vai, inclusive, até compartilhar com as nossas redes sociais, com o Facebook Paulo José. A gente vai assistir aí, galera, está aqui. Paulo, é o que eu falo, é o seguinte, uma brincadeira dessa, olha o genitinho passando. Eu falo com a galera da seguinte forma, eu falo, rapaz, eu sou um cara muito aberto, muito bom para poder se comunicar, falar as coisas, eu posso não ter uma voz como você e uma voz dessa aí, galanteadora, que curte qualquer coração. Mas eu falo com a galera sempre assim, falo, velho, é coragem. Sou chamado de doido, chamado de maluco, chamado de qualquer coisa, mas, velho, eu estou fazendo o que eu gosto. Eu sou um cara comunicativo, meu signo de gêmeo é desse jeito. É um cara que fala, mas minha esposa mesmo não sai comigo na rua. Morre de raiva porque eu tenho que falar com todas as pessoas a caminho. Conversar com a galera, bater uma resenha, brincar e não sei o quê. Temos, temos, como você também tem, que participou da ponte de gêmeo na rua quando ela votar. Temos pessoas que amam a gente, como temos pessoas que odeiam a gente. Só que assim, essa região é uma região pequena, é uma região que todo mundo gosta de todo mundo. Então, eu não julgo, nem quero que te julguem, nem quero que falem julguem a gente pelo que a gente está fazendo e nem pelo que a gente é. Nós somos felizes, nós somos pessoas contentes e alegres para poder estar fazendo o que quer, sem confusão, sem briga, sem atrito. Todo mundo feliz, todo mundo alegre. E é isso que eu quero transmitir aqui dentro desse programa. Então, Paulo, eu mesmo só tenho muito a agradecer pelo que você colaborou com aquilo. Você trouxe a população a fiscalizar mais os governantes, a exigir mais os seus direitos. São pessoas que elas não sabiam para quem apelar naquele momento, na rádio. Para que eu peço ajuda? Para que eu posso pedir para consertar minha rua? Para quem pode pegar uma ambulância para me poder levar à polícia? Como é que eu posso falar com a polícia? Você tomou isso, pessoal. E esse reflexo hoje está aí. Pessoas que usam nas redes sociais para poder fazer isso. Sim, sim. Buscando, só para outras diferenças que estão buscando isso aí. E são coisas que a gente tem que falar. O criador disso foi você. Quem trouxe isso para a Camacanã foi você. Se alguém entra em uma rede social para reclamar de alguma coisa que está acontecendo fora dos direitos dela, o iniciante foi você. Foi você que abriu o caminho para as pessoas fazerem isso. Foi você. Isso aí é sobre dúvidas, exatamente isso. E a galera está aqui falando exatamente isso. Vinícius Pereira, grande Paulo José. Abraço, Daniel. Obrigado, Inícius. Galera está aqui. Paulo Pires também. Abraço aí. Paulo Pires, abraço. São pessoas que são pessoas que são... Sim, sim. São pessoas que animam o seu trabalho. Eu mesmo falo com as pessoas. Minha vida não é um livro de conto de fadas, não. Minha vida é uma loucura. A vida nossa é nossa loucura. Nossos particulares são nossas loucuras. Mas quando você filtra tudo isso em som, você não vê como são as pessoas boas. Como eu vejo que você é uma pessoa louca. Como eu vejo como a maioria das pessoas são gente boa. Está aí o doido que todo mundo chama de doido. Porque eu acho que é um dos artistas da cidade. O mais magnífico é ele, eu acho. Porque ele é o único que está na rede social lançando as coisas dele. Ou agora, né? A criatividade dele é uma hora e cola. Pode não prestar agora que uma hora e cola em casa você está sabendo como é que funciona. Deixa eu contar para você. Você perguntar, né? Deixou alguma coisa presa em Canavieiras no seu personalismo? Nada. Nada me deixou preso. Você fala em questão de... Da profissão. Ah, da profissão. Boas abertas para voltar, trabalhos... Não, por exemplo. Nada de dificuldade, nada de... Eu diria que... Nada que me impeça de voltar lá para fazer vários trabalhos. Eu volto sempre lá, estou lá sempre trabalhando. Volto lá sempre para fazer comerciais. Já fui lá algumas vezes para apresentar shows, apresentar festas, para participar de cerimoniais. Porém, recentemente estive lá para apresentar inclusive o lançamento de um grupo político que está sendo formado lá por sete vereadores da cidade. Estive lá na Câmara de Vereadores da cidade para apresentar este evento. Então, eu estou sempre lá em Canavieiras apresentando shows, eventos e também em outras cidades da região. Então, eu diria que nada me prende nos lugares. Onde eu chego, graças a Deus, as portas estão sempre abertas. Por que não é aquela coisa como a gente falava ao programa? Era um programa que eu tinha aqui na regional, falando a verdade. Era um programa em que as pessoas tinham voz, as pessoas falavam. Eu não fazia o programa com filtro. Ah, atende o telefone. Alô, quem fala? Vai falar sobre o quê? Não, eu já atendi o telefone direto. Alô, fala de onde? Qual é a bronca? E as pessoas falavam do que elas queriam falar. Claro que eu sempre pedia apenas que mantivessem o respeito, as palavras a ser usadas, que não houvessem xingamentos, que não houvessem desrespeito a quem quer que seja. Mas que elas abrissem seu coração, que elas se desabafassem, que elas falassem dos problemas da falta de medicação na fundação hospitalar, na falta de médicos, na falta de remédios, de assistência médica, de cesta básica, nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde. Que elas falassem sobre as suas ruas esburacadas, a falta de segurança pública, a falta de iluminação, a coleta de lixo. Enfim, a gente abria um leg para as pessoas cobrarem de tudo. Isso é bom para a prefeitura, para o prefeito, para o gestor, como é bom para a profissionalidade, porque é o seguinte, o prefeito não tem olho em tudo o campo. E eu disse o seguinte, né? Eu disse o seguinte, Daniel. Ó, prefeito, prefeita, aqui eu sou um assessor de vocês de graça. Porque muitas vezes vocês pagam um assessor, pagam um secretário, que o salário não é baixo, para essas pessoas não chegarem ao seu ouvido os problemas da cidade. Por quê? Porque muitos estão lá para pájular, lá estão lá para puxar o saco do prefeito, puxar o saco do vereador, mas não tem a coragem de falar sobre o problema. Então, dizer, olha, prefeito, eu sou um assessor de graça de vocês. Se o prefeito ou a prefeita ouvir este programa, ouvir o que eu estou falando, a administração vai melhorar bastante, a gestão vai melhorar bastante e 0,800. Eu falava assim, eu quando eu estava na época que você era na rádio, eu trabalhava com a prefeita também na época. Ó, o Jean Guiti entrava no Jean Guiti. Aí o Jean Guiti, aí viu? Eu estava na época e falava assim, foi chegar para a prefeita, prefeita. O que Paulo José falava na rádio lá, é o que você vai fazer. Esquece essas outras coisas de frente. Na hora que ele amanhecer lá, que ele deveria lá, anota no papel, o que tem que fazer, você vai lá e faz. E eu ia dizer, olha, eu peço até, tem secretário aí, tem a secretária em qualquer cidade, tem assessor aí, e não está fazendo nada. Então, pega a caneta, o papel, o gravador, você não pode ouvir o programa e ouça o que o povo tem para dizer. O que eu estou cobrando aqui não é cobrando para mim, eu estou cobrando para a cidade, eu estou cobrando para o município, eu estou cobrando para Santa Luzia, para Camacã, Potiaguá, Canavieiras, Mascote, Jussaria, Taca, São José, Pão Brasil, Pão Comido. E a gente diz o seguinte, porque eu estou aqui para poder ser o intermediário do povo. Porque nesse momento agora, tem prefeito, tem prefeita, tem vereador, tem autoridade aí, tem comandante de polícia, tem juiz, tem promotor aí, viajando com seus carros fechados no seu ar-condicionado, vão para os gabinetes com um cafezinho quentinho à disposição e que tem assessores que deveriam manter essas pessoas informadas, mas não mantém por quê? Estão ali para poder bajular, puxar saco, estão ali para poder mostrar só as coisas boas que tem no governo. E quando às vezes o prefeito ou a prefeita pergunta algum problema aí? E como é que está a rua tal? Não, prefeito. Prefeita, fique tranquilo que está tudo resolvido. Isso eu conheço. Isso eu conheço. Isso eu conheço. Isso eu conheço. Ou seja, elas querem sempre ser agradáveis ao prefeito, ao chefe, porque às vezes temem falar alguma coisa, temem serem mal compreendidos, temem perder o emprego, temem serem demitidos. E muitas vezes também tem realmente aquela índole já de realmente querer apenas o salário, querer apenas viver debaixo do lado e puxar saco de autoridade, não cumprir com o papel. Então eu mexi com esse povo. Eu trabalhei com o Aziel. Trabalhei com o Aziel como secretário do DFC, viu? E a gente discutia, velho. Então a gente testemunha o Aziel. Nós estávamos na sala, uma vez ele me ligou. O Daniel, por que está rodando, meu Daniel? E o prefeito, vamos conversar. Isso é o trabalho. E tem que ser feito isso. Nunca desrespeitei o trabalho. Eu estou trabalhando em outra área que eu trabalhei. Sim, sim. Hoje eu estou trabalhando em outra área. Mas a minha parte, quando eu fui secretário da Prefeitura, eu colaborei com a minha cidade, eu discutia, a gente chegava em sala, que telefone, e parecia que não ia bater no outro telefone. Então eu fui pela metrôcona, eu negocio um cara, eu negocio. E ele também é um cara que demonstra ser calmo, mas o bicho é nervoso. E a gente ficava... Mas é isso que a cidade precisa. De pessoas desse jeito. Ser transparente. Bora, meu irmão. Bora, meu irmão. Cadê o carro? Onde é que está? É isso. Trabalhos funcionam nisso. E é exatamente o que eu peço para as pessoas. Paulo, que é meu amigo, também meu vizinho, o cara que eu amo do time de paixão, fica ali, eu falo com ele, ele fala, rapaz, rapaz, você é muito doido. Ele fala, mas eu não sou doido não. Ele chama de, como Romário, Romário, Romário Chu, meu amigo Romário, você é o cara que eu amo de paixão. Ele fala assim, você, o seu nome é nada mais da sério. Porque quando a gente chega, você fala que não dá certo. Mas por que tem que ter esse cara? Tem que ter esse cara que vai de cara e fala assim, ó, bora, bora, não sei o que, pode não dar certo, não sei o que, que é isso que precisa. Sim, claro, com certeza. Hoje eu não estou na liderança política, hoje pela escolha minha, porque eu passei por uma doença, agora uma série de, esse ano passado, situações críticas de saúde, aí eu quis me afagar um pouco da política, um pouco da situação. Mas às vezes, me agradecer muito a Paulo pelo conhecimento, pelo entendimento da minha situação. E fala assim, mas tem situação, o secretário tem que agir desse jeito, meu irmão. Tem que ser transparente, tem que levar os problemas, tem que discutir com o prefeito, com a prefeita, com os, se fosse só de vereador, levar o problema. É, vereador em cima, marcar, não é pra julgar não. Não tem, não tem problema. Falaram do que está acontecendo. Mas infelizmente, muitos preferem jogar as coisas erradas pra debaixo do tapete, receber seu salário, e... Parabéns, você é o melhor repórter. E o bom que se lixe, né? Arranja o cacau pra nós, a gente já viu, que a gente tá feito cacau aqui, a gente já viu. Obrigado, meu amigo, esse cara, esse cara não tem tamanho não, meu senhor. Aí, eu chego no grupo de WhatsApp, uma galera, ele me tira, né? que eu não pensa perto de uma galera e tal, e tal, e tal, e tal, que não é naquela cidade, eu disse o que eu preferia. Particular, opinião particular minha. Sim, sim. Não é pública não, é o que eu penso. Sim. Uma cidade que tá sem emprego, eu não trocaria, eu trocaria festa por trabalho. Trocaria. Sim. Isso aí, eu festo todo ano que eu cortei, eu não queria cortei, mas eu iria fazer 150 casas e fazer uma festa, eu prefiro fazer 150 casas. Festa, eu não chegava pro menino, só os paredão aí, faz suas festas aí, mas festas na cidade nós vamos fazer. Isso é opinião minha, quem quiser fazer, que faça, também não sou contra não. Isso aqui é minha opinião. Aí eu fui lá, me tirou do grupo. Só que eu não consigo deixar a palavra dele, vai me colocar de novo, vai falar, rapaz, você é isso, eu te amo demais. Ele fala, ele acha que eu fico com raiva dele. Eu fico com cara, eu não tenho raiva não, é só brincadeira mesmo, porque eu não tenho nem o que ficar com raiva da galera. É aquele momento ali, mas passa. Eu sei que é o seguinte, vamos torcer, para que nossa cidade, com esse déficit agora, desse BGE aí, fazendo essa mentira do cacete aí, que isso pra mim, foi nada mais oramento que uma mentira, porque como é que chega em Camacão, você vê bairros novos, ruas novas, casas novas, tudo novo. Acabou, eu sou de Camacão, não existia provador não, meu amigo, não existia português, português, não. Procura casa para alugar aí, para você ver se acha, na cidade. Está faltando casa de aluguel. As pessoas estão doidas, procurando casa. Como é que Camacão, é adosivo para a população? É ridículo essa situação. A explicação dada pelo órgão, pelo IBGE, é de que os números eram apenas estimativas, ou seja, eram apenas números que eles apresentavam, baseados numa última pesquisa que foi feita pelo IBGE, lá em 2010, e uma meia pesquisa em 2018 e tal, mas que não necessariamente eram os números reais, apenas uma estimativa, com cálculos matemáticos, deviam os anos anteriores, então eles calculavam de que, estima-se que o município tenha, por exemplo, Camacã 32 mil habitantes, foi aquela estimativa, aí eles dizem o seguinte agora, que agora, que houve realmente o censo, agora são os números reais, que a Camacã tem 21 habitantes, é a explicação técnica do IBGE. Meu amigo, o bairro ali que está não duvido ali, de casa ali, aquilo ali era mato, é casa para tudo quanto é lugar. você pega naquela rua ali, da Calgareiro ali, subindo ali, é casa de tudo quanto é lugar. Eu falo assim com você, que eu trabalho no IBGE civil, eu conheço casa por casa, que qualquer área de rio da cidade eu conheço, nós temos mapeado, nós sabemos quais são os locais que estão, e você chega lá, é entupido de casa, nego construindo casa, eu fico falando com a galera, eu falo, vai, como é que pode, você vai estar no déficit tão grande desse aqui, e nego procurando casa para lugar, ele não tem. Deveria ter, né? Casa para lugar, você veria. deveria ter casa para lugar. E eu acho que, que nós devemos sofrer muito, os caras dessa sacanagem que fizeram contra Camacan. Porque Camacan, é uma cidade, vai ser uma aventura para você ver, que tanto de casa possuído. Procadão hoje é uma cidade, é um bairro, top hoje, está tudo bom, só para aquela situaçãozinha toda, que é comum, de toda cidade pequena, que tem pouco recurso, mas está lá, mas está indo velho, a cidade está ficando grande, está crescendo, e vem o IBGE, te mando que fizeram um censo. aqui não teve não, minha casa não veio. Minha esposa, minha mulher, ninguém, ninguém, e várias pessoas falam exatamente a mesma coisa, não teve na minha casa, não teve na minha casa. Agora não era fácil chegar lá e pegar, quantas contas de luz tem, tem ativo na cidade, né? E meio. Mas se está ruim, pode piorar, porque as informações sobre o novo presidente do IBGE, o Polchmann, que será nomeado pelo presidente Lula, ele é um economista tido como ultrapassado, terraplanista, é um economista que quando comandou, na época do último governo de Lula, o IPEC, ele acabou com o órgão, ele colocou o órgão cheio de políticos, vale a pena para os seus interesses, e de que, inclusive, ele tem os mesmos pensamentos do presidente do órgão semelhante ao IBGE, lá na Argentina, em que os números são maquiados, em que os números que são divulgados para a imprensa são números que favorecem ao governo, na realidade, são números bem piores. Então a gente tem que torcer aí para que ele não siga com essa política dele, porque se esse posto aqui vai assumir, adotar as medidas que ele vem defendendo, poderíamos ter aí números maquiados, em que pode piorar a assistência em todo o país. Para ter uma ideia, esse posto aí, ele é crítico ferrinho do PIX, ele é contra o PIX. É brincadeira isso? É brincadeira. Então, se você está revelando que está ruim, pode piorar. Eu disse sobre o entendimento que eu não sou bolsonarista, não sou lulista... Eu também não estou aqui para poder defender nem Bolsonaro nem Lula. apenas analisando as coisas de forma imparcial. Não vejo nada melhorando, não. Só não vejo nada melhorando. Porque eu também sou um cara que eu tenho uma política, a minha ideologia política é muito liberalista. Eu acho que para mim o Estado é mínimo. O Estado tem que cuidar da segurança, da segurança, da saúde e da fiscalização. Abrir o comércio para o povo e fiscalizar. Acabou. Só isso. O Estado para mim é isso. Mas como não conseguimos entender isso e infelizmente pagamos esse preço? Quanto mais o Estado é maior, quanto mais o Estado é inchado, maior é a corrupção. A corrupção é a pobreza? Porque quanto mais você cria aí conselho daquilo, órgão daquilo... Por exemplo, nós tivemos aí... Aqui é o mais ou menos eu vou reforçar. Eu estou aqui tomando partido político a favor do Lula nem contra o Lula, a favor do Bolsonaro nem contra o Bolsonaro. É apenas uma análise técnica, política do que a gente vem observando. Por exemplo, para que você vai pegar um país que tinha aí recentemente 23 ministérios e colocar 37 ministérios? Ou seja, você aumenta o Estado, você incha o Estado. É por isso que existe o aumento de impostos a cada vez mais a necessidade de arranchar a população com mais impostos para poder bancar esse exagero de ministérios, esses exagero de conselhos, de órgãos, daquilo, disso, daquilo, que só faz o quê? Aumentar o cabide de emprego, aumentar a corrupção. Então, quanto maior o Estado, maior a corrupção. Eu sou o seguinte. Sou um leitor de Mises. Vem levar o Mises. Foi um crítico ao Marx sobre a transformação da indústria. que saiu para a indústria. Ele veio debater, ser contra as ideologias marxistas. E eu li vários livros de Mises e falo exatamente disso. Adoro conversar com pessoas que ainda têm conhecimento. Isso aí eu sou um cara que eu sou fã. Fãzace disso porque eu leio, eu pesquiso, eu procuro. Exatamente o seguinte. O que ele fala é exatamente o seguinte. Ele fala exatamente o seguinte. O poder não quer ser economista. Ele não quer ser socialista. O poder não quer esse tipo de rendimento. A repartida não é isso. Ela emprega o título dela disso. Só que ela faz muito capitalista. Você está vendo o capitalismo da China. Aí ela não é isso. O que ela quer? Ela quer dominar eu, você, você, você. Ela quer ter o controle da população e não o poder da população. Ela lhe dá tudo o que você quer, só que na hora de decidir alguma coisa, você não decide. Ela é que decide. Então, é isso que Marx, Marx e a ideologia hoje, Marxista, vem modificando. Porque a ideologia da época industrial para a época hoje é exatamente isso. Totalmente modificada. Porque estamos na nova era, né? Novo século, nova ideologia. Marx falava das indústrias de máquinas de fumaça. Hoje falamos de indústrias de tecnologia cibernética. Mas voltando a nossa realidade em Camacã, porque se a gente falar isso aqui as pessoas não vão nem piquitim, piquitim, piquitim. Tiraram o sarampo, piquitim. Voltou no assunto. Paulo, vamos lá. E a política, meu irmão? Você saiu candidato a vice-prefeito? Sim, sim. Vice-prefeito. Nós fomos na época convidados primeiro a nos filiarmos ao partido político em Camacã. Eu, de início, ainda relutei, não quis e fui aí evitando participar de discussões políticas partidárias, de reuniões, de filiações, e não me faltavam partidos, não me faltavam políticos que me procuravam o tempo todo para poder me filiar ao partido. Aí, com o tempo, a gente fez uma amizade com o Arodinho do povo, uma amizade com o Arodinho, uma amizade com o Arodinho, uma amizade com o Arodinho, você é o cara, hein? Amizade com o Biratana, que é bado para a família, que inclusive na época era o presidente do PSDB, o partido do PSDB. E outras pessoas envolvidas com os partidos políticos na cidade com os convidados a nos filiar, e aí aceitamos uma filiação partidária sem pretensões de política, de candidatura. Posteriormente, nos foi feito o convite para que nós ingressássemos na disputa eleitoral. E aí, ouvindo as pessoas nas ruas, ouvindo muitos lugares onde eu ia, não só em Camacã como fora de Camacã e outras cidades, saia candidato, saia candidato, então eu aí resolvi na época lançar uma pré-candidatura a vereador da cidade. E fui tocando essa pré-candidatura a vereador. Chegando o momento das convenções partidárias, fui chamado e... Aí você entrou, mas você entrou sabendo que você ia ganhar ou sabendo que você ia perder? Não, a gente, quando você entra na disputa dela, você nunca sabe qual será de fato o resultado. Eu sabia. De fato o resultado, né? Eu já sabia. A gente entra para poder colocar um nome, dar uma opção ao povo, mais um nome para as pessoas escolherem, mais um nome para as pessoas votarem. Na época eu acho que a Nurdinho, a Nurdinho é um cara muito inteligente, é um cara sabido, é um cara que você tem que falar para estudar, é um cara muito bom para sabedoria das coisas. Só que é o seguinte, a Nurdinho eu acho que entrou na política ali para poder ver se conseguiu alguma coisa com os candidatos que estavam concorrendo de verdade, que eram Osiel e Arildo. Entendeu? Conceição e a Nurdinho ali ficaram naquela ali para poder fazer alguma coisa como o Nailto, o Nailto Costa fez na eleição passada agora. A Nurdinho fez exatamente isso. Quando ele entrou aquilo ali, que ele viu aquilo ali, ele estava querendo para montar em algum lugar. Sabedoria dele, inteligente, cara. Mas a chance de entrar foi quando eu queria entrar na campanha de Osiel na época. Ele ainda disse para o pessoal, eu falei até para o mestre aqui, o mestre que está assistindo a gente, eu falei, Binha, Paulo José deveria ser nosso candidato a vereador, velho. Estava com um cargo dele, eleito aqui na cidade. A Nurdinho deveria, Paulo José deu uma puxada muito errada com a Nurdinho por questão disso, porque a Nurdinho estava atrás de um lado. Não estou te criticando, nem me falar nada não. Isso é o seu respeito. Só que a Nurdinho estava atrás de um lado, que era poder por um lado de alguém. Porque ele sabia que ele não ia. A história de Elivaldo, né? É, eu vou apanhar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A Nurdinho, conheço a Nurdinho, de muitas épocas. A Nurdinho, ele joga fumaça. Joga fumaça. Eu sou candidato, eu sou candidato. Mentira. Só para não aparecer morto na história. É um cara bom, mas é um cara muito maluco. A Nurdinho está na história dele. A Nurdinho está na história dele. A Nurdinho está na história dele e ficou naquela dança. Ainda disse para ele, eu comecei com ele na época, eu falei, eu falei, eu digo, Nurdinho, larga disso, para com isso. Só que ele realmente depois parou e tal, não sei o que. Depois, aí você foi candidato dele. Eu falei, pô, Pobre Zé, acho que ele focava aqui, os 55 aqui. Ele ia ser o governador mais voto aqui na época. Acho que te convidaram ainda, não foi? É, depois disso, eu tive convite de vários partidos, de vários políticos que conversavam comigo e pediam para que eu fosse candidato. A gente estava com um nome muito em alta na cidade, a gente estava com uma evidência forte no município, na zona rural, em todos os lugares. Então, claro que havia esse interesse de ter um candidato que pudesse... Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Não tá beleza. Se quiser mais, então aí nós aceitamos, né, a princípio, aí ser candidato a vereador. Mas as coisas foram, aí foram se aproximando, nos tira a convenção e aí, um grupo de pessoas chegou, me chamou para sentar e conversar, inclusive, com a conversa que tivemos numa noite, faltando acho que uma semana para uma convenção em uma casa ali, em uma panelinha, onde hoje, me parece que ali tem um bar ali, tem pessoas chamando, se desce uma ladeira assim, um bar que fica, se desce uma ladeira ali, para o próximo cemitério. um bar que fica, se desce uma ladeira ali, ou ele sentou para conversar. Será no bar do pessoal de Jóves, ou não? Eu sei que tem um bar ali, em que você... No cemitério, lá no cemitério. Depois do cemitério, ali tem um bar. Ah, tá. O bar de vermelho. Aí você desce uma escadaria assim, eu sei. O bar de vermelho. Sentamos ali para conversar e tal, e aí, algumas pessoas que estavam sentadas à mesa, não, você apenas pensamos direitinho, você vai ser candidato a vice-prefeito. Falei, não, não quero ser candidato a vice-prefeito. Não, você vai ser candidato a vice-prefeito. E aí, começou toda aquela conversa e tal, e resultou que foi chegando a convenção, e eu confesso que pela amizade forte que até hoje tenho, com o meu amigo Arvodinho do Povo, eu vi a necessidade de seguir sendo candidato como seu vice, porque chegou o momento de convenção em que, para ser sincero, a gente chegou a um momento ali em que não tinha nome exposto a ser vice. Depois, pensou-se até em colocar o Antônio Carlos Loura, que faleceu em memória, ser Antônio Carlos Loura, como seu vice. Mas aí, reuniu na época, eu lembro que um grupo de vereadores de mandato e outros que estavam também na disputa. Não, tem que ser Paulo José 14 e tal, e eu confesso que também, por não conhecer muito da questão da política em Camacã, de não ter experiência política partidária de disputar, partir para essa, aceitar esse desafio, muito também levado pela amizade que eu tenho com o Arvodinho do Povo, e eu não queria ver naquele momento, ver naquele momento ali, nessa situação, como um padre para a família que é um grande amigo também, que eu aceitei, e fui para o sacrifício. Isso o Povo provou também que eu não tinha apego ao poder, de que eu não estava ali preocupado em ter o poder, porque eu sabia, depois, inclusive, com conversas e pesquisas, que nós tínhamos uma eleição garantida ali, mas eu já tinha existido a candidatura como vice-prefeito. Até hoje, eu ouço pessoas falar, rapaz, se você fosse candidato a vereador naquela época, você seria, se não o primeiro, mas um dos primeiros da lista de eleitos na cidade, na cidade. Seria. E hoje, Daniel, eu sou sincero, você seria dono de 750 votos, brincando, eu já falei isso, você naquele dia seria dono de 750 votos, porque Arvodinho, pode ter 200 anos, porque a metade do voto que ele teve ali foi vindo de você pela associação que você dava na época. Eu participei da montagem da política, eu sou um político de costas, é o que a gente chama político das escondidas. Aquele cara que tá por fora ali, manejando... Os bastidores. Os bastidores, exatamente. Eu fui, foi eu que trouxe o PT pra poder abraçar com a Flamengo e eu, que távamos na época brigando, não sei o que, conseguimos trazer o PT e o Eduardo, na época, que tava algo muito truco entre na época pra trazer. Fui lá, entrei no meio, consegui sanar umas eficiências, consegui trazer uma parte do PT pra cá, outra parte que ficou com concessão. com a Nilce, com a Flamengo, mas ficou lá. E na época que eu disse, que eu falei assim, nós deveríamos ter Paulo José aqui pra ligar com a gente. Não sei porquê não conseguiram e tal, porque dessas partes que tomaram decisão, era a galera da campanha, né? Osiel, Adiel, Humberto Costa, mas eu sempre quis falar, poxa, esse cara é doido na cadeira aqui, velho. O cara é doido na cadeira aqui. Já também pro trabalho que você fez, porque você emancipou na cidade, trabalhei com você, mas pouco, que poderia trazer pra cadeira do legislativo. Que poderia ser trabalhando aqui na reina, na ordem da rádio, que poderia trazer pro legislativo. Foi o que aconteceu. Eu disse pra você que metade do voto de Aroninho veio de você, uma boa parte da dignação do dinheiro da galera que tava brigando e tal, e tal, mas pode ter toda certeza que você foi uma pessoa com bastante... pagou você. Depois da época você desceu, não sei o que aconteceu, você se apagou, você se apagou um pouco da política das partes, que deu uma pagada ocupada, você foi tomar os caminhos, mas eu acho que você ainda é uma pessoa representativa da cidade. querido Daniel, essa questão da disputa eleitoral, e aí a política é um terreno movediço, é um terreno pantanoso, é um denominado, a política é um denominado. Você caminha ali, saiba que você vai ter obstáculos e vai ter ali explosivos que poderão lhe destroçar a qualquer momento. da cidade. Então, como eu disse, aí o tempo vai passando, a gente vai observando as figuras políticas da cidade, a gente vai observando as peças políticas do município, os políticos, os candidatos, então a gente começou, a gente começa a ter a noção do que a gente estava se envolvendo, e a ficha começa a cair, e aí eu, hoje eu posso dizer, nunca disse isso publicamente, mas disse pra ninguém, vou dizer que agora no seu podcast, fala Daniel, fala que agora foi a primeira vez, hoje eu tenho certeza de que, e eu, por observação, durante esse período, tenho certeza de que muitos vereadores de mandato da época, vereadores de mandato da época, e outros candidatos a vereador que queriam chegar à Câmara, que foram aqueles que me chamaram e que me colocaram, que votaram a favor para que eu assumisse a candidatura de vice-prefeita, tenho certeza de que eles tinham ali em mim, né, uma, uma figura política que ameaçava uma cadeira deles, que tirava o mandato de algum deles ali. Então, hoje eu digo, é, sem medo de errar, muitos daqueles ali, me, a época, me incentivaram, me empurraram, me jogaram, para ser candidato a vice, porque, porque, tinha certeza de que a gente tinha uma cadeira galerinha. Você tinha uma cadeira galerinha. Hoje eu falo isso, sem medo de, de errar em qualquer lugar. Totalmente, concordo com você, plenamente, que a sua cadeira estava disponível naquela época. Aí o tempo me ensinou de que a política, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter sabedoria, você tem que saber de que, repito, é um terreno minado, pantanoso, movediço, perigoso, se você não souber caminhar, você é, tragado. Eu não vou para candidato, eu não apareço. Pessoal, vamos tirar foto, eu fico oculto, porque eu sei que política é algo do braçoeiro. Uma pessoa que gosta de você, vão ter dez que te odeiam. Sempre assim. Política é desse jeito. Quando você está além dentro do sistema, tem dez que elas não tiraram do sistema. Você está, você está feliz ali, tem uma ali te portando no sistema, dez estão atrás de você que elas não te tiraram do sistema, porque é desse jeito. Política é algo bonito, e o povo tem que ser político, mas a viver a política, meu amigo, é algo muito sujo. Quero mandar um abraço aqui a receber falar com você do seu assunto. Se leia, um abraço para Henrique. Henrique de Dó, Henrique de Dó, Henrique de Dó, se leia, Cláudia, Valéria, Val aí, mandou um abraço para mim, para você, velho. Obrigado, Cláudia, Valéria. Alverand, sabe o que é Alverand? Não, não. Você sabe o que é Alverand? Que é Alverand? Olie! Ah, o que é o Palhado com... Olie, mano.. É pirulito, né? É pirulito? Eu sei lá, como é o outro? Passou, ele? Passou, ele? Não, ele é... Maranhão! Alverand é... Maranhão! Olie! Entendo aqui também. Cê é massa. Maranhão! Velho, o seu brinquedo que ficou sauteado aqui, Eu doei, cara, levei Juntamente com o fone Pro colégio Semente Viva, bicho Eu só não gravei, não gravo esse tipo de coisa Porque a ação desse tipo de coisa Eu acho que não deve aparecer pra não estar promovendo Alguém nessas coisas Mas tá lá, bicho, obrigado, eu doei pra duas crianças Um menino e um menino Fone de ouvido, tem um sorteio lá pra turma Foi muito bonito Tá lá no Semente Viva, velho, obrigado, viu, bicho Obrigado Muito obrigado por tudo, tá assim, fica rindo aí Descarado E mandar uma louca pra mim pra galera do podcast Limacast, lá de cima do morro Limacast, simples assim Limacast É isso, aqui na Cidade Alta, velho Bom, maior apoio pra esses bichos, velho Tá lá, ontem teve uma entrevista com ele Com o Júnior da Silvanete, que é o dono do bloco Comandando do bloco dele De Júnior Juntando os tronços Falando do que não vai acontecer na tua cidade Vamos lá assistir Muita informação, gostei bastante A galera humilde, bicho Que tão aí na tola Se você for cenário dos caras, o cara tá na tola lutando e pá e tal Dão muito apoio aos caras Muito bom, muito bom Muito bom Mandar também o alô pra Alexson, Alex Batera Alex Batera, Alex Brau Vini Quinto Galera do Pod Vim também Dois podcasts, nós temos dois podcasts de empesas aqui na cidade Pode Vim, é do Vini Pode Vim, de Vini, de Alex Abraço, pode Vim Abraço aí a galera Vocês são os profissionais da tarde Se você quer um podcast pra sobrar, esses caras Esses caras aí são... Pode Vim, de Vini Pode Vim, de Vini Então aí, vamos dar um estúdio novo aí também Então os caras tão capixando aí Quero dois pra assistir também vocês, viu, velho? Valeu, abraço Um acerto pra vocês E o Lima Cast também, ó Vocês tão mandando, velho, velho Lá em cima lá A galera assistiu muito A chamada toda E voltando no assunto aqui de política Você tem interesse em voltar pra política, velho? E aí, diz o seguinte, velho E aí, diz o seguinte 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 Fala, fala, fala Fala, fala Como é que é a fala Não, não É, descendo na Descendo a lenha nos pão sujo Você tem interesse em, Paulo, José Ele vai falar Voltar pra crítica A primeira ideia é o seguinte Que essa vontade de disputar Um cargo eletivo pra vereador A gente segue, né Pensando em colocar o nosso nome Pra as pessoas avaliarem, analisarem Muito embora a gente saiba que é muito difícil Uma disputa eleitoral Principalmente por questões Já faz com menos duas cadeiras, né? Principalmente por questões financeiras Questões que muitas vezes Você passa por momentos Em que as pessoas Garantem que vão votar em você Que vão lhe dar o voto Mas não só a questão Às vezes do financeiro Do você ter que ajudar de alguma maneira Pra que esse voto realmente apareça Mas lá existe também uma disputa muito grande Eu encontrei Eu encontrei Eu encontrei a visão passada Que fui candidato a vereador Encontrei situações em que pessoas Que diziam Que iriam votar E fazer campanha Pra mim Só que Chegar no processo eleitoral Aí a casa daquela pessoa Já tem um irmão que é candidato Ou um pai que é candidato Um padrinho que é candidato Então é uma disputa muito grande De uma vereadora Em uma cidade pequena Como esta Como Camacan A gente tem esses problemas Não só Eu diria Que financeiro Porque precisa ter recursos Pra você Se deslocar As pessoas querem Algum tipo de ajuda E muitas vezes Você não tem condições De atender financeiramente Essas pessoas Aí você Pede muitas vezes o voto E esses eleitores É os que prejudicam O mandamento De uma Câmara de Vereadores De bons homens Eu sempre digo o seguinte Quando você troca o seu voto Por um saco de cimento Por cem reais Por uma cesta básica Por um botijão de gás Por uma conta de água Por uma conta de luz Você está abrindo mão Do seu direito De cobrar Melhores para a sua cidade Quando você Diz Ah Eu não tenho um médico Eu não tenho um ginecologista Eu não tenho um oncologista Eu não tenho um remédio Eu não tenho Minha rua está sem calçamento Minha rua está Sem iluminação Mas você vendeu o seu voto Você foi lá Pagou cem reais Do cara Mas o que acontece As pessoas que às vezes Vendem o voto Perdem de alguma maneira O direito De cobrar Porque quem comprou o voto Vai dizer Olha eu não lhe devo nada Eu comprei o seu voto Eu paguei pelo seu voto Então A partir de agora Eu não lhe devo nada E quando você Vende o seu voto Você está Além de estar passando O direito de você cobrar Com dignidade Com cabeça erguida Você está entregando A pessoa Sem compromisso algum Porque quem sai comprando o voto Não está pensando Em fazer pela cidade Não está fazendo Não está preocupado Em atender a população Não está preocupado Em fazer patrimônio Está preocupado Em fazer Na política de investimento O cara gasta 10 mil reais Na campanha Para se eleger Mas eu queria tirar 100 mil Sabe o que eles falam Eu não ganho nada de político Eu vou pegar dinheiro Mesmo que eu quiser Que me deu dinheiro E me dá mais da volta Velho Essa pessoa não faz ideia Do quanto vai prejudicar ela Na hora que ela precisaria Um dentista Para pinturar o dentinho São quatro anos aí Um remedinho Do povo de saúde Para poder cuidar dela Esse tipo de gente Não sabe mais ou menos Mas aí também É falta de conhecimento Eu falo com você Porque eu faço parte Da política Estou um pouco afastado Por questões pessoais Mas eu fui vir para a política Eu apoiei sim A candidata vereador Na eleição E fui o vereador Mais eleito da cidade Cíndia Acarici E fui o vereador Mais uma cidade E as pessoas Que me procuravam Elas me procuravam Para poder dar uma foto Para o cara Para poder perguntar Se o cara ia poder cuidar dele Não Me procuravam Para querer dinheiro Chegou gente aqui Três horas da manhã Na minha casa Eu dormindo Uma sábado de noite Da madrugada Para domingo Três da manhã Perguntando Eu falo assim Eu tenho dez pessoas aqui Para poder voltar Para trabalhar Com a Cíndia Eu falo assim Não meu amigo Aqui a gente trabalha Com isso não Vai procurar outros vereadores Aqui a gente trabalha Com isso não Diz três da manhã Imagina aí Como é que não é loucura Então isso aí É muito do conhecimento Da população Então podem trabalhar No dia do eleição Eu quero contar a você A gente vai ter um momento Nica aqui Vai ter um momento Nica Ótimo Ele vai levar meu lugar Aqui E vai fazer pergunta Para você Eu não quero nem saber Você é um artista E você tem o seu momento É o momento Que rola o banheiro A cagada É o momento 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 Demissora Mas a gente vem Continua fazendo trabalho Ajudando as pessoas Através das nossas redes sociais Através do blog Através do nosso trabalho Na internet A gente continua aí Conversando com as pessoas Visitando algumas pessoas Conhecendo cada vez mais Os problemas da cidade E se houver aí Uma oportunidade De colocar o nosso nome Em 2024 Para disputar mais uma vez Ao mandato de vereador Da cidade Eu não tenho problema algum Em dizer que Estarei à disposição Para fazer a disputa Sou ficha limpa Não tenho problema Estou aí Com uma vida imbada Com uma vida honrada E com vontade De fazer aquilo Que eu sempre fiz E gosto de fazer Que é lutar Pelo direito das pessoas De ter coragem De falar a verdade De ter coragem De chegar na tribuna Da Câmara E cobrar O que realmente A população precisa E não ficar Puxando o saco De prefeito Ou de prefeita De ficar escondendo As coisas De ficar tapeando Como diz aí popularmente As pessoas Fazendo um jogo duplo Atendendo aos interesses Do poder Dos poderosos Sem atender de fato De verdade Ao que a população espera Sem maquiagem Sem mentiras A gente pretende Fazer isso Para que as coisas Realmente aconteçam Para que a população Seja beneficiada Então é um nome futuro Que a gente vai Ver e colocar Se tiver oportunidade Se tiver uma chance De concorrer Iremos concorrer Claro que iremos Analisar Os grupos políticos Não tenho Ligação A nenhum grupo político Do município Não tenho Nenhuma Ligação política Com nenhum deles Apenas E continua ainda Filiado O partido Podemos Que foi o último partido No qual eu concorri Ao mandato Continuo filiado A esse partido Mas no momento certo A gente vai Analisar Não sei Não sei se continua Até porque Eu me afastei muito Me afastei muito Eu estou Afastado Da política partidária Mas estou observando Isso Lá na frente A gente vai analisar Quais são os grupos políticos Postos Quais são as melhores Propostas E quais serão Os partidos Maria Neide Já voto você Eu poderei Obrigado Maria Neide Já tem meu voto E meu respeito Pronto Muito obrigado Maria Neide Então a gente vai analisar Os partidos políticos Da cidade Que estão aí Para poder a gente ver Qual deles Que vai se filiar E disputar aí Uma vaga Em 2024 Para vereador Como você disse Agora Segundo o último Sexto do IBGE Camacana que tem Treze cadeiras Mas devido Ao número de habitantes Vinte e mil Reduzirão Duas cadeiras Ou seja Camacana Deixará de ter Treze vereadores A onze vereadores Ou seja A disputa Vai ser mais dura Mais acirrada Mas também vai Seria com 300 votos Depende Mas o cara Com uma coligação Alto Também 3,650 votos Com a CDG Vamos ver aí Como você A hoje não foi 500 ou 700 votos Com a CDG Hoje em dia 3,650 votos 3,950 votos Está ganhando o variador O coeficiente Da eleição Uma coisa O assunto que eu entendo É esse tanto Coeficiente Da eleição Validar 350 votos 320 votos Para também ter essa parte Boa Para o candidato avaliador E não vai ter pisado Tantos votos também Que é a material Mesmo misericórdia Mas voto é difícil Voto é difícil Se sem lhe prometer Você tem 10 Voto é muito difícil Se sem lhe prometer Voto você tem 10 Lembre disso Sem lhe prometer Você tem 10 Se você comprar 100 votos Você tem 20 votos Se você pedir 10 e 100 votos Cru é 10 votos Você tem Então Você sempre faça isso Se você pedir 10 votos Você tem 1 voto De frente O coeficiente É dessa maneira Calculado Voltando ao assunto Nica Nica É da planta Para a sua parte Você vai participar Agora da parte Cômica da história A parte engraçada Nica está aqui E vai lhe fazer Umas perguntas Da parte dele Da ideia dele Porque o artista Que é artista Se demonstra ao vivo E você toma parte A gente também Sabe que você está ao vivo É só dar uma entrada Aqui Para você dar uma atualizada Aqui E vai estar sempre chegando As pessoas comentando E aí galera Vamos agora deixar com Meu amigo parceiro O Nica Que vai fazer parte Do nosso podcast Também A galera doceiro Que é a parte Engraçada A parte que vai Atrair a galera O cara que vai entrevistar Ela se chama Nica Batista agora Faz parte do nosso podcast O estúdio 1 É o dele agora Esse aqui é o meu É o estúdio Da galera mais Chique Das pessoas importantes Aí Então Deixar para ele aí Agora Porque é a parte dele Daqui a pouco eu volto Porque é a parte dele Daqui a pouco eu volto E tchau Viu Passeio que tinha aí Nica É o jeguiti E filme o macaco Jeguiti Aqui ó Jeguiti Aqui ó Jeguiti Aí gente Vamos lá Vamos dar uma cagada E volta já É isso aí Boa noite 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 Nica Batista Esse grande Humorista Cantor Músico É isso aí Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Você está trabalhando Em alguma Fina Alguma rádia Alguma coisa E como é que é Vamos conversar A minha Eu venho já Desde 2021 Há dois anos Fazendo Reportagens Para algumas Emissoras de rádio Da região Como correspondente Como repórter Jornalista Jornalista Com freelancer Em alguns momentos Para emissoras Como por exemplo Todos os dias De segunda A sexta-feira Eu participo Do jornal Trova de Elite Da Gabriela FM De Léus Que é apresentado Pelos nossos Colegas radialistas Robertinho Escarpita E Marinho Santos Então todas as manhãs O problema vai das seis Às oito da manhã Geralmente das seis Das sete e cinquenta Às oito Então em torno de cinco Dez minutos Eu entro no ar Para fazer uma análise E contar Do que está acontecendo Na região E aí é interessante Porque Eu venho De segunda a sexta Com as notícias E também Propagando Divulgando A cidade de Camacan Positivamente Para mais de Cento e cinquenta cidades Quando a gente fala Das belezas De Camacan Do povo de Camacan Das necessidades De Camacan Dos problemas de Camacan E quando eles me chamam lá Vamos agora a Camacan De onde está o nosso repórter Paulo José Eu entro Com esse programa Na forma de elite Da Gabriela de Leos Como também Na Sonic FM De Itabuna Todos os dias Também de segunda a sexta Da feira Aí tem um programa lá É o Sonic Notícias Que é de meio dia À uma da tarde Aí eu entro também Meio dia À uma da tarde Em alguns intervalos Com o pessoal Da Sonic FM Lá de Itabuna Aí faço também Reportagens Como repórter Correspondente Para Estúdio FM Da 104 Lá de Cidade de Canavieiras De segunda a sexta Também E Baianão FM De Porto Seguro Todos os dias também Aí de 11 da manhã Até meio dia Uma da tarde A gente também entra Para poder levar as notícias De Camacan e toda essa região Para a Baianão FM Então a gente está lá Representando diariamente A Gabriela FM de Neos A Sonic FM de Itabuna A Baianão FM de Pouso Seguro Estúdio FM de Canavieiras E quando tem entrevistas Quando tem programas especiais A TVC Digital Lá de Potiraguá Aí eu me desloco para Potiraguá Onde lá apresentam Não diariamente Mas quinzenalmente Ou quando surge Alguma roda Roda de conversa Seja de política De artistas Aí eu sou convidado A estar presente Para poder Fazer parte Do quadro De jornalistas Que fazem Perguntas Que entrevistam Que debatem A região www.blogpaulojose.com.br Aí vai para o Instagram Que é o FV Paulo José Tem o nosso Twitter Que é oitavamaravilha Arroba oitavamaravilha Por extenso Aí tem o nosso TikTok Porque hoje tem que ter TikTok E não faço dancinhas Mas faço lá A publicação De vídeos Com entrevistas Com alguns artistas Ou o nosso dia a dia Também no TikTok Tem aí o nosso Como eu disse O Facebook E a nossa página No Facebook Que é o Falando a Verdade Então quem quiser Notícias quentinhas Da hora aí Só entrar lá No voto do Paulo José Procurar Paulo José Que vai estar lá Os nossos Vasta Rapaz, todo dia Que é feio Ô bicho feio Paulo José Tu não foi parecido Tu foi jogado fora Fui limitado Fui peidado Eu caí lá Paulo José Mas você tem Ação a vontade ainda De voltar Lá na região Nós vivemos em Camacã Sim, sim Eu tenho essa vontade Porque através dela Eu fiz grandes amigos Através dela Eu pude ajudar Muitas pessoas Em Camacã E em outras cidades Da região Através dela Nós tivemos Uma projeção De nome Muito boa Não só na cidade Eu coloco para Outras cidades da região Com 20 quilômetros Com 20 quilômetros 30 quilômetros 80 quilômetros 100 quilômetros De distância Então eu moro Na cidade hoje Onde eu tenho Um entorno Diversos municípios Onde eu trabalho Onde eu vou E faço As minhas reportagens E faço As minhas apresentações De festas De shows É um local Onde eu gostaria De trabalhar Uma emissora De rádio aqui Já o estime Inclusive Recentemente Eu também Passei uma temporada Trabalhando Na FM Povo Lá na cidade De Jaguacuara Um abraço A todos os meus amigos Lá de Jaguacuara Para lá Jaguacuara Lá perto do Jequiel Agora é eu e ele Ligar Besta, bicho feio Vai pegar Não se pode não Aqui é a resenha É a hora da resenha Tranquilo Então eu tive Rapidamente concluído Eu tive uma passagem Pela Jaguacuara Que é a Rádio Povo De Jaguacuara Que fica ali Próximo a Jequiel Uma cidade Muito, muito boa Maravilhosa Produtiva Povo Trabalhador Povo lá também Me recebeu muito bem Eu vou dar um abraço Um beijo Ao povo de Jaguacuara Lá que tem uma feira Maravilhosa As pessoas vão lá Tomar caldo de cana Comer pastel Comer requeijão Uma feira livre Espetacular E uma onceasa Que é um mercado Lá ali Que é interessante Onde a cidade É quente Uma cidade onde as pessoas Eu sempre brinco Eu falei Olha Jaguacuara É a cidade onde as pessoas Plantam hortaliças Em pedra Porque lá Diariamente Saem Centenas de caminhões Com frutas, verduras e legumes Para outras partes do Brasil Então Um abraço A todo o povo de Jaguacuara Onde eu lá também estive Por alguns meses Trabalhando Na FM Povo de Jaguacuara Pois é Vamos fazer uma pena Aqui Vamos mandar Entregar Entregando Eu vou pegar papel Quem mudou Pessoal A gente falou Que não tem jaca Não tem banana Viu gente Isso aqui é Da casa da dura Aí é Caturrão E está madura Está madura Está madura Caturrão Vou fazer Vou fazer um pedido Minha amiga da ajuda Da região nosso FM Me ajuda Olha lá o povo de novo Na região nosso FM Me ajuda Para a FM Me dá Subiu ao foguete É Um abraço para todos Na região nosso FM Eu falei Regulando nosso FM Disque Tempe Gileardi Vinha Fernanda Tia Carlos Todos Disque Tempe Esse jabai Esse jabai Eu quero dividir É isso aí Franto Cacau A Graça Cabral Todos os amigos Todos os parceiros Aquele abraço aí Ela é Sofá de chocatinho Está sujo Chega Brilonde É Brilonde Nica Batista O sofá de chocatinho É sujo Mas nós trabalhamos Com higienização Uma vaga seco Só chamar Nica Batista 739-8209-777 Ajuda Regulou seu FM Coloca Paulo José De novo na FM Pô Paulo José De novo lá Vamos fazer Abastecinal De uma cantora Para botar o homem De volta na FM Vamos fazer Abastecinal Homem é bom Homem vem Vem para somar mesmo Vamos comer Agora a gente for pedir Eu vou comer Não Olha o Zé Homem de crânio E aquela piscinha Com a vieira Está descansitando Alguns meses Que temos lá Algumas máquinas Material Asfáltico Sendo reposto Praticamente a estrada Um ponto triste Está sendo Reposto E Nica ficou pelado lá E eu sou Onde ele gravou Aquele milhoeira Gravou um vídeo A bombinha dele Muito pelado O melhor do que está andando aí O protesto que ele fez foi eu Aquele milhoeira O Batista Eu E fez a propaganda Aquele milhoeiro Propaganda fake news Inclusive foi uma luta Muito grande Nossa A gente ficou por Muitos anos Lá na época Na regional No Flamengo Batendo na mesa Cobrando Muita gente De prefeitos Cobrando de deputados Cobrando de senador da república Cobrando de governador Para que fizesse aquela estrada Que é importante A estrada que liga A Flamengo Vieiras Santa Luz E não beneficia apenas Esses dois municípios A cidade que beneficia Toda a região Pessoas que querem ir para o litoral Querem curtir As praias de Leos Querem curtir As praias de Porto Seguro Que querem viajar Inclusive até para O oeste do país Querem viajar Para Goiás Goiânia Brasília Muitas pessoas Utilizam aquela estrada ali Para poder fazer A ligação Da BA001 Com a 101 Então é uma estrada importante Para essa ligação E principalmente Para o turismo regional O turismo Nas praias de Leos De Canavieiras De Una Então é Uma Uma estrada Que deve ser realmente Concluída A gente espera Que seja concluída Logo logo O governador Está fazendo Está recuperando Aquela estrada Eu estive lá Recentemente Em Canavieiras E vi lá Um bom trecho Totalmente Refeito Outro trecho Que está realmente Muito caótico Você tem que dirigir Ali a 10 20 15 por hora Porque se você for Mais do que isso Você corre o juízo De tombar Ele ficar pelado Com a milho De traga a porta E tal Mas vamos torcer Que resolva logo A obra vai sair De liga Pequena CBMB Não dirige E se dirigir Não fica inútil Nem liga Mas se você sobrar Naquela pista Lá Você me interna Na hora Ô Jesus Nica Não fez vergonha não Aquilo ali Não teve vergonha De mostrar aquela coisa Grande não Um carro lá Um carro que era Acontecedor Eu vi tanta gente Fazendo protesto Que o Paulo José Estava fazendo Fazendo Tudo que lugar Eu fiz muita força Fiz vídeo Fiz várias reportagens No nosso blog Bati muito Naquela questão Ali Na época Do Falando a Verdade E A gente está Tô vendo agora Até que fim Eu sei que muito material Tem lá Máquina e material Tem de sobra agora Eu tenho certeza Que logo logo Teremos essa estrada Totalmente recuperada Para alegria Felicidade E segurança De todos Em nome de avô Porque eu quero ir Naquela cidade ali Eu só não estou indo Para aquela cidade Muito boa Maravilhosa Eu vou pedir Para o cara Para os caras Falar para o cara Não empresta não Tá bom Tá bom Acho que ela está Fando boa Então o Daniel Gente Eu vou sair aqui Já que o Daniel Já chegou Não Fica aí O povo quer você Você não cagou Você não foi eu Não Fui cagar não Olha os caras Já voltaram Embora Mica Batista Pois é Então eu estou aqui Testando Só Paulo Eu não sei nem Que conversar Esse cara só faz comer Vem para a gente para casa Não põe o café Pronto Sai daí Vai comigo Miserica Valeu galera Aquele abraço aí Vem Camatista Brilho Lorde Lavagem da cega Em Camacana Vem Camatista Jeguiti 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 Não abraço aí Não 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 te caia Aquele abraço aí Vem Camatista Brilho Lorde Aquele abraço a todos aí Didinha Manda um lanche Júnior Todos os abraços Para todo mundo aí Sabe a rua no pé Aquele Darlan e Pauli Toda a galera lá Aquele abraço Vamos passar por aqui Fica com o Daniel Valeu Paulo José Aquele abraço lá Olha meu amigo Um abraço Manda um abraço aí Para Júnior Meu amigo Césídio Júnior Aí da Manos Lanches Um abraço Júnior Obrigado Júnior Júnior Para mim é um cara Muito 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 Artista Paulo Vamos ao sério Agora Deixar para que a bondade De diga quieta Aí Fala Daniel Esse cara É meu Supone Que não é Que eu preciso Paulo Falando de tudo Falando de tudo E você Cara Guarda onde Essa fona Tóia Voltando As perguntas Da questionária Aqui Cara Se você hoje Fosse candidato a vereador Em que lado Do grupo político Você estaria Lucas Muniz Paulo Gás Oziel Ou Guilherme Hoje Com nenhum É mesmo Hoje nenhum Eu estou Como eu disse Eu estou analisando O comportamento Desses grupos E Quero ver os projetos Os planos Que eles tem Para apresentar Para comunicação Para que eu me sinta A vontade Em acompanhar O projeto Político deles Não vou dizer Que eu estou Com algum grupo Político Estaria mentindo Nem Com nenhum deles Hoje Hoje eu não estou Com nenhum deles Mas você tem a chance De vir candidato a vereador Sim, sim Isso aí a gente É candidato a vereador Sim, sim Com certeza Eu mesmo Agradeço Por ter pessoas Desse sentido Do seu nível Porque é uma capacidade De vereadores Desse jeito Eu sei que nós temos A população Que não entende muito Como é que funciona Mas a grande maioria Tem a certeza Que não vai achar Diferente de mim Você tem um local Certo para isso Eu mesmo Muitas vezes Me peguei já E falo assim Poxa, eu poderia ser Candidato a vereador de Camacão Ainda falo com a galera Nos grupos Ainda falo Mas é coisa de descarada Porque a pessoa Nessa não está indo Começar as pessoas Certas E vai parar De ser coisa Descarada Entendeu? E quando as pessoas Eu sempre digo Quando as pessoas falam De que política Não é coisa séria De que política É coisa de Vagabundo De ladrão De corrupto De que não presta Quando você fala isso Você está simplesmente Abrindo mão Do direito que você tem De ser votado E de colocar o seu nome Como pessoa que pode mudar A história Da política Porque A gente não pode fazer nada Sem a política A gente não resolve nada Sem a política Tudo na nossa vida É decidido pela política Então Se os bons Não entram Para tomar as decisões Os maus Irão decidir por nós Quando você diz Ah Política é coisa de vagabundo Política é coisa de corrupto Política é coisa de quem não presta Para quem não presta De fato Para quem é corrupto Para quem é ladrão Esse é o melhor discurso Porque Eles permanecerão No poder E as pessoas Que são Do bem Com boas ideias Com boas índoles E que podem contribuir Para a mudança Se elas ficarem Só de fora Apenas criticando Apontando Ou simplesmente Indo lá Votar Para qualquer um desses Que ele Ah, vou votar Para o menos pior Você está contribuindo Para continuar Esse sistema Então Abram o olho Se você é aquela pessoa Que quer a coisa certa Se você quer a mudança Ou você Coloca o seu nome Para disputar Ou você Observa E vota Naquelas pessoas Que você Tem um histórico É você observar Qual é o presente Dessa pessoa Qual é o passado Dessa pessoa Quais são os projetos Que essa pessoa tem Quais são as ideias Que essa pessoa tem Quais foram os trabalhos Que ela concluiu Quais são os trabalhos Que ela se empregou Na cidade Que ela distribui Isso 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 aí é verdade Se você fizer isso aí Pergunta Pergunta de um cara Que é transmitida Porque a internet A regional Fazendo lá Fazendo a rádio dele E gravando aquilo ao vivo Só botar a câmera O microfone está ali Só botar a câmera Ao vivo no YouTube No Facebook Gente aqui O programa de meio dia Aqui não sei o que Como o seu também Olha aí E a conexão E a conexão Exatamente dessas duas coisas Mas eu acho que está na cabeça De gente Errada ali Porque não tem a cabeça É com o ônibus Por exemplo Eu assisto Diariamente A Jovem Pan De São Paulo Através do YouTube Que tem programas maravilhosas Eu assisto A Revista Oeste Através do YouTube Também Diariamente Eu assisto Que são emissoras Sediadas em São Paulo E que eu assisto Perfeitamente Acompanho Aos programas Diários Através Do canal Que elas tem No YouTube Eu vejo Vejo desse jeito Que deveria estar Essa atualização E que deveria Você retornar Para lá Novamente Eu acho Que é uma Atrativa Mas se caso Isso não aconteça Caso Isso não aconteça Que eu sei Que é que o programa Não acontecer Por que você Não vem Para o nosso caminho Para o que nós Estamos fazendo Por que você Não vem para essa porta Que já está Sendo ascensão Na nossa cidade Na região No Brasil Quantos podcasts Já estão sendo criados Em todo o Brasil E isso aqui Para você É algo Muito A sua cara Muito parecido Com você É algo seu Isso aqui Esse podcast É algo que reflete Muito a sua personalidade E outra coisa Com o seu podcast Criado Com todo o seu feito Você vai poder Estar aqui Estar vendo o pessoal Como a gente está aqui A galera está aqui Neide falou aqui Que precisamos de vereadores Com a voz Que não puxa saco de prefeito Que tem a certeza Que vai trabalhar Tem um outro aqui Davis Com o filho Que falou Paulo José Lascando a madeira Nos pombos surdos Não há quem doer E o carro E o chique E o francesco Entendeu? Bota para a mesa Bota para a mesa Olha aqui Eu tenho aqui Uma mão Onde eu estou me conectando Onde eu estou me conectando Com o povo A nossa cidade A gente está conectando Então esse é o convite Que eu vou fazer Para você poder fazer Daniel É o caminho Hoje é isso aqui Não, com certeza O podcast Hoje Live em si É um momento É um avanço Da tecnologia A nossa comunicação Boja a galera Para ligar para você De manhã Cedo nesse horário Gente, me liga aí agora Mande mensagem no WhatsApp O WhatsApp daqui é esse Mande denúncias aqui Do que está acontecendo Que eu vou mandar Me ver aqui agora Eu não estou Ouvir nada a isso O meu A minha performance O meu Do meu estúdio Toda a estrutura Que eu tenho aqui É para entrevistar Para brincar Para fazer esse curso Eu não estou aqui Para falar mal de prefeito Falar mal de empreendedor Eu estou aqui Para botar o contexto Não estou aqui para fazer algo Com certeza Mas se a gente tivesse Uma mensagem dessa Como você tem Que já tem Você já tem Seu nome na cidade Com esse caminho E viesse Para esse caminho Aqui nesse lugar Que é o novo Isso aqui é novo Podcast é novo É Você seria O top número 1 Hoje Eu ainda parto aqui Com orgulho Eu sou o do garoto Essa aqui Primeiro Eu que tenho Mais audiência E tal Eu ainda tenho Essas reais Mas isso aqui É brincadeira Gente Eu não tenho Essas participações De brigar Com o outro Não Pelo contrário A gente quer que a galera Crença isso aqui E faça acontecer Porque quanto mais Camacanense Camacanense Ou camacanense Venha a transmitir Isso aqui Aí você tem Muito a ganhar Sim, com certeza Vem crescendo muito Esse canal De comunicação Para a população Inclusive Assim que eu Que eu saí Da emissora Aqui de Camacan Não sei Muitas pessoas Lembram Quem não lembra Vai lá no meu canal No blog Paulo José Eu cheguei a fazer Muitas lives Na época Até aloguei Um espaço Ali na galeria Da Gêmeos Meu amigo Pedro Farias E ali eu fiz Inclusive na época O programa Falando a Verdade Ninguém falava No podcast Esse nome surgiu Depois Na época Eu fazia Na época Eu coloquei o nome Assim Chamava Falando a Verdade Digital Ou App Rádio Paulo José Quer dizer Podcast Com o tempo Foi que veio Ganhar essa Essa dimensão Essa dimensão Mas praticamente Assim Eu fui o primeiro A fazer Fiz muitas entrevistas Vieram prefeitos De outras cidades Fizeram comigo Essas lives Artistas Também Artistas E depois Inclusive até Eu não me engano O mundo Rapaz é Luan Aí até a noite Eu segui o estúdio E ele apresentou Um programa de rock Junto com outro amigo dele Eu achei Luan Que trabalhava Uma gráfica Ali na praça Na praça Mário Batista Ali Eles vão fazer Um programa de rock Mas estava Estava reto aqui Aí Depois Como estava A coisa Eu diria que estava Estava sendo Iniciada ali Um novo jeito De fazer comunicação Ainda não tinha As pessoas Ainda Os patrocinadores As pessoas Que poderiam Ajudar Ainda não dava Ainda muita Muita atenção Para esse tipo de trabalho Então eu tive dificuldade Poder você pagar Água Luz Internet Pagar aluguel Então eu peguei E desisti Do projeto Agora vejo O meu podcast Que está retomando Com força E são coisas Que a gente pode Pensar em alguma Marginal Lançar O meu podcast É feito Descalço Bermuda de casa Camisa Com o amigo aqui A gente tem acesso Vai para um canto Vai para outro O cara entra Atravessa a câmera Eu criei Dessa forma Dessa maneira Eu quis fazer Exatamente Para reciclá-lo Eu estou em casa Eu me sinto em casa Então eu vou agir Da mesma maneira Eu quero muito Descontração E algo sério De conversa É o jeito que tinha Entrado Na negócio É o jeito que tinha Aí Aí Você vê A força De falar na verdade A força De falar na verdade Ela era tão grande Que eu consegui Em uma tarde De programa Reunir no estúdio Dez prefeitos Para fazer entrevista Eles fizeram Questão Chegou um momento Em que todos Queriam ser entrevistados Queriam qualquer Uma explosão Uma notícia Muito grande Visibilidade Muito grande Eles queriam Então chegou um momento Que eram muitas mensagens E telefonema E e-mails Que eles falaram Falaram assim Vamos fazer hoje Uma mesa reunida Hoje Você pode vir aqui Hoje Aí eu mandei vir Aí reuni Na época De dez prefeitos Eu sei que eu tenho Essa foto Publicada lá No Instagram E aí Foram duas horas de programa Que até o final passou Eu cheguei a fazer Nesse dia Acho que quase três horas Você vai tentar Quantas horas aqui? Eu cheguei aqui Mas começou a ser Uma hora e tanto já Nós estamos a oito e quarenta e quatro Meu amigo Uma hora e quarenta e quatro Já Então quer dizer No último programa Aí entrevistei na época Prefeito Prefeita de Una A Diane Russolelli Aí na época O prefeito Oste de Mascote O prefeito Zayo de Canavieiras Aí na época O prefeito Era o Doutor Alberto De Pau Brasil Aí chegou O Valete de Jussari Aí chegou O Jody Schelle De De Potiraguá Potiraguá Adoro a galera aí De Potiraguá Com minha terrinha Ferlu De Jarataca E foram-se vários Prefeitos Com só o programa Aí depois Os que queriam Me ligavam Um programa Que a gente A gente entrevistava Senador da República Um programa Que eu entrevistei Governador de Estado Um programa Que eu entrevistei A época Deputado Federal Que depois chegou A ser presidente da República Michel Temer E tantos outros Políticos de renome Nacional Que nos davam Entrevista Então era um programa Em que eu entrevistava Desde a alta autoridade Da polícia Do poder Entrevistar juízes Promotores Comandantes de polícia Militar Deputados Senadores Senadores Governadores Até pessoas Mais cinco da cidade Então tinha um programa Que eu terminava De entrevistar O governador de Estado Em seguida Eu colocava Um pedinte Um mendigo De rua Para poder ser entrevistado Pedir ajuda Pedir As pessoas Que levassem Ali Um colchão Uma cesta básica Um dinheiro Para o exame Eu lembro Que eu teve um programa E isso me orgulha muito Isso me dá um prazer É por isso que eu sinto muito falta E que eu desejaria Chegar a esse momento Retornar a esse momento Em que eu Cheguei a um programa Em que tinha uma senhora Ela Andarilha Chegou aqui em Camacã E se instalou aqui E estava com um sério Provelo de câncer E que ela precisava fazer De um tratamento urgente E para esse tratamento Ela teria que viajar E uma dificuldade Muito grande Que ela tinha E aí Na época Ela me disse que A viagem E o curso Da sociedade dela Ela falou Ela vai ficar em torno de Parece que não me engano 180 reais Daquela época Para uma pessoa que Para uma pessoa Que está em situação de miséria 180 reais Para menos dinheiro É uma fortuna E aí Eu em questão de Abrir o programa Pedi que ela entrasse no estúdio Ela sentou lá Na cadeira Em frente a mim Começando a falar Do problema dela E pedir ajuda E eu disse Olha Vocês agora Podem ajudar Podem trazer Na época não existia PIX Então pode trazer o dinheiro Aqui agora Aqui na estúdio Aqui no estúdio Aqui agora Pode bater Na porta da rádio Que vamos ter alguém Aqui para poder ir lá Receber E entrar E você vai entregar Em mãos Entregar propriamente a ela Eu sei que Em questão de 10 minutos Ela queria na época 180 reais Saiu lá Da emissora de rádio Com em todo dia Não me engano 570 e poucos reais Entendeu Entendeu isso Na área Eu acho que é o seguinte Eu gente Vou convidar ele Para participar Com a gente aqui Se ele aceitar Eu vou ceder o espaço Vou tentar fazer tudo Aqui para fazer Não tem mais esse cara Com a gente E estúdio a gente tem Claro Você vai adequar O que você quiser Vamos abraçar esse projeto Eu quero porque É um cara que para mim Vai me ensinar muito A profissional da área Ela é a voz do cara Melhor Então é isso Paulo Com as condições finais Porque a gente já passou Do tempo Claro O povo vai bater Enjuado a gente Eu não quero que joem De mim jamais Quero que você agradecer Eu espero que você Também tenha gostado Disso aqui Não gostei Gostei É uma inovação Água diferente A gente com a participação Brincadeira Liberdade É isso É minha liberdade Sinto muito Do seu lado profissional Mas não quis atrapalhar você É interessante para mim Esse desafio Porque estar aqui É um desafio Porque é sair Da zona de conforto Eu estou Habituado Acostumado E preparado A estar desse lado Entrevistando Perguntando E não do lado de cá Ser entrevistado Respondendo As perguntas Que vocês fazem Então é sair Da zona de conforto Então para a gente É uma experiência muito boa Eu mesmo Só tive a aprender aqui Só tive a aprender Nesse ramo Eu agradeço muito você Isso aqui é feito Com muito amor Muito carinho O pessoal aí também Agora quero lembrar aqui Que é o meu amigo Sorteio da galera Sorteio da galera lá E tudo lá Então gente Dá uma passadinha Na farmácia Forte Farma Deu uma conferida Lá nos produtos O material que está tudo Comprei um De aniversário Né Catozenino De adolescente A empresa que virou adolescente A gente já vou para dar Então Dá uma passadinha lá E muito obrigado por tudo E as pessoas que me colaboraram Ao programa hoje Que foi cedido Ao Cadê o Jequiti Ao Ui ui O Tila do Sarampo É o Jequiti nosso de hoje Que foi especialmente Super do Morrido para eles Para o pessoal Que é maravilhoso Então gente As considerações finales De nosso amigo Paulo E agradecer a todos vocês aí Por mais uma noite dessa Compartilhando conosco Né Depois eu passo a vocês A quantidade de pessoas Assistindo a nossa live E não foi pequena Ok Então Obrigado Nosso podcast Daniel Eu falo Daniel Obrigado Nica A toda a sua produção Obrigado a vocês Que nos assistiram Que nos Suportaram Aguentaram Até esse momento Quase duas horas De podcast De live De programa De entrevista E vocês estarem aí Nos acompanhando Agradecer as pessoas Que curtiram As pessoas que estão aí Comentando E eu tenho certeza Que O interessante Desse trabalho É que nós tivemos aí X pessoas Assistindo Nesse momento Instantaneamente 787 Ao vivo 787 pessoas E isso O que acontece Ao vivo Só que Isso aí ficará Aqui vai ficar guardado As pessoas vão assistindo As pessoas vão acompanhando E aí eu convido você A assistir Ver e rever Quantas vezes você quiser Através do nosso canal No Youtube No blog Paulo José Lá estará Esse programa Essa entrevista Para que vocês possam comentar Curtir Compartilhar Então agradecer Ao podcast Daniel Obrigado Obrigado Para o dito De vocês Que Deus Nos abençoe Que Deus Ilumine A cada um De nós Então Para encerrar A pergunta Que eu sempre Fazia e faço Nas minhas oportunidades De programa ao vivo E você pai Você mãe Sabe onde está Com quem está E o que faz O seu filho Agora Um grande abraço Um grande beijo Poblos É Obrigado Liga aí Diga para nós A câmera Vai Dá o play Da câmera logo Conta o jequitinho Tchau E o papel Vai cair Agora E eu Não está Reguentando O papel É maluco Piu Tchau Com o dedo No frente O seu dedo Lá O seu dedo Está na frente Da câmera Aí O Paulo Luz É Fala a minha Verdade Podcast Fala de ela E aí Onde está Seguindo a vontade Da jovem Atim Tchau E aí E aí E aí